Oi, seja bem-vindo a mais um Chai Terapia, que bom que você está aqui em mais um vídeo. Olha, muito se fala sobre empatia, você sabe. Porém, onde será que ela surge no nosso cérebro? Será que empatia é um comportamento que conseguimos controlar e prever? No Chai Terapia de hoje eu quero te ajudar a conhecer mais sobre a sua origem e a importância na nossa vida. Quando vemos a cena de alguém recebendo um presente e ficando muito feliz com isso, não parece que sentimos a alegria daquela pessoa? E quando vemos alguém brigando ou batendo em alguém, também conseguimos captar a expressão de raiva que pode estar presente naquele momento e até mesmo a dor e desespero de quem está recebendo a bronca ou os tapas. No primeiro caso, sentimos prazer com a cena do presente e o nosso comportamento é de aproximação com aquela situação. Já no segundo exemplo, o exemplo da briga, nosso comportamento pode ser de aversão àquela cena. Bom, antigamente acreditava-se que a capacidade de reconhecer as emoções e sentimentos vinha do ato de observarmos as reações e expressões faciais e então detectávamos o que estava acontecendo naquela cena. Porém, hoje sabemos que conseguimos identificar o que está acontecendo com o outro através do que chamamos de neurônios espelho. Você sabia da existência deles? Uma explicação bem rápida de como eles funcionam é Conseguimos identificar o que acontece com o outro porque somos capazes de identificar as mesmas experiências em nós mesmos E está aí a importante função desse grupo de neurônios, espelhar comportamentos. É como se a ação que acontece com o outro fosse tão real quanto se estivesse acontecendo com nós mesmos. A função dos neurônios espelho vai além de nos ajudar com a empatia. Você sabia que quando assistimos um filme, por exemplo, e nos emocionamos com determinadas cenas, estamos ativando as mesmas áreas cerebrais que o ator que está executando aquela cena? Um estudo muito interessante comprovou isso. Eram dois bailarinos. Um estava dançando e o outro estava assistindo aquela dança. Foi monitorado o que acontecia no cérebro de ambos e as mesmas áreas eram ativadas no cérebro do bailarino que dançavam e também eram ativadas na bailarina que assistia. Isso começa a mostrar que empatia vai além daquele comportamento que achamos que estamos controlando. Os neurônios espelho foram descobertos na década de 90 e essa descoberta foi fundamental para explicar empatia. Agora, toda vez que você conseguir se colocar no lugar do outro, parecendo que você sente o que o outro sente, quer dizer que esse grupo de neurônios estão bem ativados em você. Algumas situações nos trazem maior ativação desses neurônios, outras menos. Isso porque nos identificamos mais ou menos com determinados assuntos. E esse é o principal alerta que eu quero deixar com esse vídeo. O que tem despertado a sua atenção? Quais assuntos você tem se identificado? Para deixar ainda mais clara a minha preocupação, eu não poderia deixar de citar aqui o lindo conselho que a carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, nos traz. Diz assim, Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O exercício de uma boa empatia precisa começar com a nossa identificação, para com aquilo que é correto e agrega valor na nossa vida. Pense nisso durante essa semana e analise como está a sua empatia com o outro. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar com seus amigos e eu te encontro na próxima semana em mais um Chá e Terapia. Até lá!